Um aplicativo de celular vai facilitar as suas compras no camelódromo. Neste app, os campograndenses e turistas poderão entrar em contato diretamente com os lojistas. Segundo o presidente Francisco José, os clientes poderão se informar sobre promoções e tirar dúvidas, além da maior comodidade, é claro, de acessar tudo pelo seu smartphone. Ainda segundo o presidente, atualmente o shopping popular conta com 482 box e aproximadamente mil postos de trabalho. E em Brasília, os deputados federais Alexandre Molon, Aliel Machado e o senador Randolfe Rodrigues, ambos do Partido Rede, vão acionar a Procuradoria-Geral da República na tarde de hoje para que seja apurado o aumento da liberação de emendas parlamentares feitas pelo então presidente Michel Temer, do PMDB. Segundo um levantamento feito pela ONG Contas Abertas, entre janeiro e abril, as emendas não passaram de 6 milhões. Já no auge da crise do governo Temer, chegou a 89 bilhões em maio e mais 2 bilhões em junho. Segundo Molon, o dinheiro público está sendo usado para obstruir a justiça com a compra de votos através de emendas parlamentares. E o inverno chegou em Campo Grande, o Winter is Calm. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, durante os próximos dias, o sol predomina em todo o estado, mas a temperatura só deve subir no final de semana. Hoje, o tempo permanece nublado em todo o Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 9 graus e a máxima é de 20. Todas essas informações você encontra no portal www.oedesus.com.br. Até mais!